Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Peço a todos que estão entrando aqui agora para fecharem sua câmera e seu áudio, para que possamos ter uma melhor visualização daqueles que vão falar hoje para nós. Estamos aqui no nosso ciclo de debates, modernismo, antropofagia e resgates contemporâneos, ação formativa e contrapartida do nosso projeto Desmascarados, Desconstruindo o Rei da Vela, uma vacina antropofágica em homenagem à Semana de Arte de 1922 e ao modernismo paulistano. Hoje teremos o nosso quarto debate, não é? Acho que talvez o que eu possa falar, além... Vou deixar a Gênesis Andrade, que é a curadora dos debates, falar melhor sobre o ciclo, mas vou aproveitar para lembrar a todos que já estiveram aqui conosco, como também aqueles que, porventura, estejam chegando hoje aqui na nossa telinha, na nossa conversa. Por favor, não deixem de fechar suas câmeras. de que, no próximo sábado, às 19 horas, na Cúpula do Teatro Municipal, na data de efeméride dos 100 anos da Semana de Arte de 1922, a Bendita Trupa estará apresentando o seu ensaio aberto presencial na Cúpula do Teatro Municipal, um compartilhamento dos nossos primeiros debruçamentos, do nosso primeiro olhar sobre as materialidades modernistas, que partem das nossas conversas aqui, nos nossos debates, como também dos nossos embates cênicos na sala de ensaio, a partir dos materiais que a Gênesis Andrade fez a curadoria para nós, de todas essas, não só das conversas, mas das obras, das conferências, dos textos, das reflexões, das visualidades, enfim, de todas essas discussões que vêm permeando essa comemoração do centenário e das questões contemporâneas que, de alguma forma, também estão propondo um revisionismo em relação à representatividade da semana. Acho que eu já falei demais, o que eu posso só adiantar em relação a isso é que, em função da situação que nós ainda nos encontramos, apesar das duas vacinas e do reforço, nós estaremos com protocolos de segurança, são apenas 50 ingressos que estarão sendo disponibilizados gratuitamente online no site do Teatro Municipal, dois dias antes, ou seja, no dia 10 agora, de fevereiro, quinta-feira. A partir do meio-dia, vocês vão poder entrar na plataforma do Teatro Municipal. Nós vamos disponibilizar esse link direto nas nossas redes e fiquem atentos, porque são somente 50 ingressos. E quem lá estiver, nós vamos garantir toda a segurança possível. Todas as janelas vão estar abertas, o ar-condicionado não vai estar ligado, nós vamos estar de máscaras, vocês vão estar de máscara, e o espaço vai estar sendo formado com distanciamento social para todos. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque segurança nós oferecemos, porque isso também faz parte da nossa pesquisa cênica, já desde 2020. Mas já falei de mais, hoje é dia, na verdade, da gente conversar sobre a antropofagia, e eu vou chamar a nossa querida Gênesis Andrade para falar um pouco do ciclo, do dia de hoje, quem é que vai debater, quem é que vai mediar, e também dar o spoiler dos próximos capítulos. Oi, Gênesis! Tudo bem, minha querida? Boa noite, Joana. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer, uma imensa honra estar com vocês, neste ciclo de debates, modernismo, antropofagia e resgates contemporâneos. Hoje é o quarto debate. Gênesis, perdão, perdão, desculpe te interromper, só para lembrar a todos, para desligarem suas câmeras e seu áudio, e também na visualização, para poder ver melhor os nossos debatedores, em função até também da gente estar com acessibilidade, para eles colocarem na função orador, tá bom? Perdão, é só isso. Imagine, eu tive a honra e o privilégio de fazer a curadoria destes debates, que se iniciaram no dia 17 de janeiro, com a conversa que teve a participação de Paulo Garcês Marins e Jason Tércio sobre modernismos. No dia 24, tivemos a presença de Roberto Zular e Marcelo Tupinambá Leandro, discutindo a Semana de Arte Moderna. O terceiro debate foi mediado por Joana Albuquerque e teve como convidados José Celso Martínez Corrêa e Marcelo Olinto. E hoje chegamos ao quarto debate, que será sobre antropofagia, Tupi or Not Tupi, que será mediado por Júlio Doshkar e tem a presença maravilhosa, Picole e Gonçalo Aguilar. Eles serão apresentados pelo nosso mediador. Eu agradeço a presença de todos, agradeço aos convidados que aceitaram o nosso convite e passo a palavra para o Júlio. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Minha tela está pequenininha aqui. Estamos te ouvindo, Júlio. Pode mandar bala. Beleza. Com enorme prazer que a gente está nesse nosso quarto encontro hoje. É um tema que está muito dentro do teatro, que a gente pesquisa há muito tempo, essa antropofagia, esse construir junto com o público. E eu acho que hoje a gente vai ter um banquete, né? A gente vai ter um banquete de cultura e eu acho que a gente está ávido para jantar esses nossos convidados. A gente tem o prazer de contar hoje com o Gonzalo Aguilar, que vai abrir a nossa conversa. Ele é pesquisador estudioso nesse tema da antropofagia. É um argentino que engoliu a gente aqui, né? A gente brasileiro, com muito sabor. E, na sequência, a gente vai ter a Valéria Pico. Ela faz parte do corpo da Pinacoteca, né? Ela vai falar sobre as visualidades nessa antropofagia brasileira, que é tão forte ainda nos dias de hoje. A gente ainda, por mais que lá em 1922 o movimento era pequeno, era curto, era uma bolha bem restrita, né? Entre esses artistas que circulavam. Ele reverbera muito forte ainda hoje, né? Eu acho que uma boa parte da nossa conversa vai ser o que é esse movimento antropofágico nesses nossos tempos de representatividade, nesses tempos de aceitação de uma arte dos povos primitivos, nesse tempo de aceitação de uma arte negra, que cada vez mais adentra os circuitos oficiais, né? E eu queria chamar o Gonzalo para começar a apresentação dele. Bom, boa tarde. Quero agradecer o convite, a bendita trupe, a Júlio também, a Gênese, a Joana, e a todos. E, bom, vou falar do Antropofagia e o Rei da Bela. Espera aí que... Estamos te ouvindo, viu? Está tudo bem, estamos te ouvindo. Bom, então, eu vou apresentar também um PowerPoint só pela questão do meu Portunhol, para ficar assim mais tranquilo com a fala e com a compreensão da fala, né? E a primeira coisa que eu queria falar é que, uma curiosidade, é que quando Oswald escreveu o Rei da Bela, ele já tinha abandonado a antropofagia. Ele disse, é, no ano 29, 30, ele muda muito e temos todos, conhecemos já o famoso prefácio a Serafim Ponte Grande, que ele escreve no ano 33, onde ele aí coloca algumas questões e faz uma autocrítica muito forte do seu período antropofágico, né? Uma das coisas que ele diz aí é que esse romance é um epitáfio do que eu fui. É como se ele tivesse já... Esse Oswald da Antropofagia tivesse morto, né? E que ele mudou de palhaço da burguesia para caçaca de ferro, falando da adição ao Partido Comunista e do período da militância que ele começou nos anos 30. Além disso, ele reconhece certas coisas do passado com a ideia essa do anarquismo da formação dele. Ele fala do anarquismo da minha formação e do meu fundamental anarquismo, que jogava uma fonte sadia, o sarcasmo. Ele disse, aqui, esses elementos parecem ainda continuam, mas, se você pensa bem, o anarquismo e o comunismo são forças muito antagônicas, muito diferentes. Então, aí tem uma passagem política onde, quando ele já escreveu O Rei da Vela, ele já tinha deixado por trás a antropofagia que ele vai recuperar depois, nos anos 40 e, sobretudo, no ano 50, quando ele escreveu a tese da crise da filosofia messiânica. Aí, então, além de certas coisas que eu acho muito interessantes na peça, no sentido histórico, vamos dizer assim, a questão que ele faz entre a mercancia e a morte, que fala muito o Graciliano Ramos, um texto muito bonito que tem sobre a peça, tem algumas coisas que são muito difíceis de ver desde hoje. Esse no sentido de que ele fala muito, por exemplo, da burguesia, os personagens degenerados. Ele utiliza o termo degenerado, um termo que vem das ciências médicas, que aparece em Max Nordau, mas também aparece na exposição de arte degenerada da Alemanha Nazi. E um termo muito complexo e que ele utiliza para fazer uma descrição dos personagens. mesmo quando ele fala do personagem de Heloisa de Lesbos, ele coloca como indicação a figura de Marlene Dietrich, que, como todos sabemos, é a primeira mulher na cultura global do cinema que utilizou roupas masculinas e que fez da ambiguidade sexual uma bandeira que hoje é muito reivindicada. Então, a personagem de Heloisa de Lesbos, que está baseada em um ponto na Marlene Dietrich, aí vemos a foto da encenação dos anos 60, está falando alguma coisa que nos faz ruído hoje. Aquela coisa que a Joana falava de como ler hoje a peça de Oswaldo Andrade com essas coisas que talvez para nós sejam um pouco alheias ou mesmo racionárias, vamos dizer assim. Então, eu diria que temos que ler o rei da velha contra o Oswaldo. Mas também, como sair dessa dificuldade da peça com o Oswaldo, ou seja, da mão do Oswaldo. O Oswaldo pode ser uma saída para a leitura desse texto. Isso foi o que aconteceu nos anos 60, quando o César fez a incrível adaptação. O que aconteceu? Eu acho que tinha algumas condições que fizeram com que a peça fosse lida desde outro lugar. É dizer, eu acho que a peça lida desde o Oswaldo do anarquismo prévio ao rei da velha. O anarquismo do Serafim Ponte Grande que ele recheita no período dos anos 30. E isso, nos anos 60, é muito importante porque a leitura do rei da velha só podia ser possível pelo golpe dos 64, o autoritarismo e a possibilidade de ler em Oswaldo. Uma questão de crítica do autoritarismo, do anarquismo como ativismo político, diferente do ativismo do Partido Comunista que estava em crise nesse momento. e mesmo também de uma crise do teatro didáctico. Ele disse, eu acho, já que nos anos 60, na leitura do César, eu já tenho uma leitura do rei da velha desde Oswaldo da antropofagia. E aí, então, é uma adaptação, mas também uma devoração do texto Oswaldo de Águia. Se você pega a antropofagia, vai ter que ter uma atualidade incrível. Uma atualidade que permite reatualizar a peça do rei da velha. Se nós pegarmos um dos últimos números da revista da antropofagia, vamos ver que aí aparece anunciado, você tem uma página da revista, o primeiro congresso da antropofagia, né? O primeiro congresso brasileiro da antropofagia, finalmente o congresso, mas aparece na revista, algumas tesis antropofágicas. São tesis muito interessantes que estão falando da atualidade, e não só a atualidade, mas o futuro que anuncia a antropofagia. Se nós pegarmos as tesis que ele vai propor, temos que, a primeira, o divórcio, que foi, na verdade, o divórcio apareceu no Brasil, acho que nos anos 80 ou 90, não sei a data certa, mas mais de 50 anos depois, mas no ano 28, 29, eles estão falando do divórcio, que, para o João, é muito importante porque é um questionamento da figura do patrafamílias e também da propriedade que o homem tinha sobre a mulher. Já o segundo é ainda mais revolucionário, ele fala da maternidade consciente, o grupo antropofagia fala da maternidade consciente, que é uma maneira de falar do aborto, que ainda não é legal no Brasil. Mas, nesse momento, eles estão falando já dessa questão que tem a ver, mais uma vez, com a posse contra a propriedade, um dos princípios da antropofagia, e dizer a posse do corpo, do próprio corpo, do corpo feminino, contra a ideia da igreja de dispor desse corpo e de impedir a possibilidade dessa maternidade consciente. Já o terceiro princípio, acho que também não está vixendo no Brasil, na Argentina, há pouco, é a impunidade do homicídio piadoso, que é uma maneira de falar da eutanásia. E, nesses princípios, cada um mais revolucionário que o outro, o interessante é a avaliação do título morte, que é justamente o privilégio da posse contra a propriedade. É dizer, o fato de que na antropofagia tem uma vinculação, um vínculo entre a figura... O que ela ficou fazendo? O que passou? Continuou, né? Tem uma relação entre a figura do padre, do padre da família, a figura do patriarcado e a propriedade. Essa é uma coisa que o Oswaldo está pensando como todo um conjunto que faz do patriarcado que domina a terra desde faz muitos anos e que tem novas formas no presente em que ele escreve esse texto. Então, já essa mesma ideia da posse contra a propriedade que ele fez muito nos seus textos poéticos, na sua estética, você pega a história do Brasil, do livro poemário para o Brasil, onde ele pega textos como esse aqui de Gandavo, onde ele pega o texto mesmo e faz desse um poema. Você pega as mesmas palavras para expulsar o Gandavo e com isso está fazendo um poema. Então, aí temos essa ideia que nós temos que também pensar para a adaptação da peça de que é mais importante a posse que a propriedade. É importante pegar esses textos e fazer alguma coisa com eles. Ser um leitor ativo, um leitor que pode fazer uso, uso fruto na linguagem antropofágica desses textos. E aí vão aparecer outras questões da antropofagia que eu considero muito atuais. Esse aí que eu falei, eu acho que esses princípios já dão conta do pensamento libertário do João de Andrade nos anos 20 e do grupo da antropofagia. se todos estavam atrás das textos. Também pagou, o Raul Boppi, o Gerardo Ferraz, enfim, todo o grupo. E aí essa ideia que ele tinha do patriarcado como o inimigo, dá para pensar algumas coisas dessas que venhamos falando, de qual é a ideia que ele pode ter, não só contra a propriedade, mas o que seria um dos pontos fundamentais da antropofagia que é o messianismo, a crítica do messianismo. Aí, se vocês veem todos, esses princípios são quase todos reformas jurídicas, né? A realização do aborto, o divórcio, a eutanásia, a abolição do título morto. e tem que ver justamente com essa questão da crítica que ele fazia de um direito que estava vazado na figura do paterfamília, né? Então, aí, ele vai fazer uma perspectiva que eu acho muito atual, porque hoje, nas passeatas feministas, por exemplo, se fala muito da queda do patriarcado, quando você pensa que coisa é o patriarcado, tem os textos de Oswald que fazem toda uma definição, minha teoria, sobretudo na tese, da atriz da filosofia messiânica, sobre que coisa é o patriarcado e como ele está ligado ao messianismo e à propriedade privada. Mas o que seria o messianismo, né? E por que é tão importante pensar hoje essa crítica do messianismo? O messianismo é que a devoração para Oswald Andrade não é somente humana, é dizer, temos aí uma vida que devora outras vidas, mas que a vida mesma não tem essa sobrevida que o messianismo propõe. O messianismo tira toda a sua força de propor uma vida depois da morte, né? E essa aí é a figura do sacerdote que não está falando de uma vida depois e de uma recompensa depois da morte, né? Essa aí seria para Oswald a questão central do do catolicismo e onde aparecem esses conceitos que ele vai criticar como o conceito de pecado, de culpa, de vergonha, né? E sobretudo esse messianismo que tem essa promessa de vida, né? E eu pensaria que talvez hoje essa questão do messianismo deva ser colocada como central, porque está vivendo na política uma questão do 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 presença do 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 messianismo ao qual preciso opor o que eu diria ao sentido geral antimetafísico e de valorização do corpo que faz antropofagia, né? E aí talvez seja interessante pensar também no nome do presidente atuado do Brasil, né? Que é Messias, né? E como nós podemos falar com antropofagia e fazer uma crítica de não só desse nome, mas dessa atitude de messianismo que aparece agora no sentido do messianismo no capitalismo que está na obra o Veda Vela no Vendedor de Velas, né? O Vendedor de Velas é justamente esse messianismo de uma de uma vida além da morte que tem como fim o lucro do protagonista da da peça, né? Aí para fechar assim a fala, eu gostaria de falar um pouco de de como isso pode ser lido na peça, é dizer, como essas coisas que nós pensamos que possam ser um pouco críticas, que fazem um pouco de ruído, né? Essa descrição dos personagens da burguesia que tem às vezes como uma uma condena moral ou que falam dessa questão do ser degenerado, né? Todo o que esse termo implica, é... Acho que aí vamos pensar no Oswald Palhaço, esse Oswald da Gargalhada, que é o Oswald que eu gosto, esse Oswald dessa posição anarquista, que ele pode rir de essas coisas que acontecem, né? E aí aparece a figura do sarcasmo. Vou fazer aí um pequeno parênteses. Na época do rei da vela, tem uma... vamos dizer assim, uma ideia de messianismo na questão do Estado, do Partido Comunista, né? Acho que você pode ler as três peças dele dessa época, sobre todo o homem e o cavalo, essa questão do que Oswald aí sai do anarquismo para fazer uma ideia do Estado, que é o Estado que promete o comunismo nos anos 30. Então, tipo isso, eu acho que nós podemos colocar o Oswald e fazer uma leitura anarquista do texto, com a gargalhada de Oswald e com o sarcasmo, que o sarcasmo, a raiz da palavra sarcasmo é sarco, uma palavra que vem do sánscrito, que significa morder, tem que ver com essa coisa de morder no sentido crítico. Mesmo a palavra sarcófago, por exemplo, vem da mesma raiz. então eu acho que aí saímos dessa questão do Redavel ser uma obra didáctica, de ter um olhar do Oswald no sentido separado dos personagens, tomando uma posição um pouco mais hierárquica, para fazer uma questão muito mais horizontal, onde o próprio Oswald está entrando como palhaço e como figura do sarcasmo. É de ser fazer na peça o Redavel uma vacina antropofágica, e esse acho que é o ponto que nós podemos fazer com a peça. Essa vacina antropofágica, da qual falava o João, contra o messianismo e também com a sua própria peça o Redavela. Gonzalo, que delícia, muito agradecido por essa iniciação. Agora a gente vai chamar nossa convidada Valéria Piccoli. Antes dela aparecer, eu queria convidar todos, acho que ela vai falar dessa visualidade antropofágica do movimento de 22, e eu acho que é uma escola a gente conheceu o acervo da Pinacoteca, o acervo fixo da Pinacoteca. A gente passeando por lá a gente entende muito essa virada e esse anseio desses artistas visuais que estavam nesse movimento e até um pouquinho antes, você pega Almeida Júnior, essa necessidade de representar os brasileiros. Então o convite está feito a todos, a Pinacoteca acho que é um dos maiores museus brasileiros e também reconhecido no mundo, e eu falo isso porque a Valéria faz parte de manter essa casa aberta para a gente aqui no Brasil. Valéria, seja bem-vinda, a palavra está contigo. Oi, Júlio, muito obrigada por essa apresentação breve, obrigada por ter mencionado ou evocado aqui a Pinacoteca, que realmente tem um acervo bastante importante, bastante relevante desse período e que, enfim, eu acho que realmente é um lugar importante para quando a gente quer de fato conhecer e ter um contato mais direto com as obras desse período modernista. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite de vocês, dos organizadores, para estar aqui com vocês hoje. Eu confesso que eu relutei bastante em aceitar o convite porque, na verdade, eu não sou uma grande especialista em modernismo. Era um pouco o meu medo de me colocar numa situação que eu não seria, talvez, a melhor pessoa para falar sobre a visualidade dos artistas modernistas. Mas é verdade que eu trabalho nesse museu que tem um acervo absolutamente fundamental para se entender esse momento histórico, inclusive porque a Pinacoteca foi o museu que primeiro adquiriu as obras de modernistas, a primeira coleção pública onde essas obras ingressam, o que já denota um certo reconhecimento imediato desse movimento pelo cenário, pelo ambiente paulista. Mas, de fato, eu fiquei um pouco temerosa de não ser exatamente a melhor pessoa para falar disso. E, na verdade, eu vou decepcionar você um pouquinho porque eu não vou falar exatamente da antropofagia, como ela ocorreu, como ela foi formulada pelo Oswald e pela Tarsila, mas eu vou falar de dois momentos posteriores em que esse conceito de antropofagia é reapropriado, digamos, ou é revisto e retomado pelo meio cultural brasileiro. E o primeiro desses momentos é a 24ª Bienal de São Paulo, que foi a chamada, assim chamada, Bienal da Antropofagia. e como eu fui assistente de curadoria na elaboração dessa grande exposição, eu acho que eu teria mais propriedade para falar sobre esse projeto que revisita, digamos, esse conceito de antropofagia acunhado pelo Oswald nos anos 20. Bom, a Bienal, essa 24ª Bienal ocorreu, então, em 1998 e tinha como os dois curadores, as duas figuras principais na elaboração dessa, conceitual dessa exposição, o Paulo Horkenhoff e Adriano Pedrosa, que hoje é diretor do MASP. E a Bienal se organizava basicamente em quatro sessões, digamos, em quatro grandes núcleos. O primeiro era o tradicional das representações nacionais, enfim, que existe sempre em todas as Bienais desde o início, em que países estrangeiros apontam artistas que vão representar aquele país dentro do contexto da Bienal. A gente tinha também uma grande exposição de arte brasileira apenas, que se chamava Um e Outro ou Um Entre Outros, uma outra exposição de arte internacional que se chamava Roteiros, 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 retomando aí uma frase do Manifesto Antropófago do Oswald, e justamente à medida em que ela repetia sete vezes, no manifesto está redigido assim, a palavra Roteiros é repetida sete vezes, então, digamos que o mundo foi dividido em sete regiões e que cada curador era responsável por uma dessas regiões ou por traçar roteiros de se percorrer do ponto de vista das artes visuais essas regiões. E as regiões eram África, Ásia, Oceania, Oriente Médio, Europa, América Latina, Estados Unidos e Canadá. Então, para cada uma dessas regiões foi designado um curador, e aí é curioso, por exemplo, pensar que o curador que era responsável pelo segmento Europa era um curador belga, portanto, que retomava um pouco essa questão do debate centro-periferia não escolhendo um curador de uma região hegemônica, como seria, sei lá, Inglaterra, ou França, ou Alemanha. e também, por exemplo, o segmento dos Estados Unidos e Canadá, que era curado pelo Ivo Mesquita, por um curador brasileiro que era residente naquele momento, que havia trabalhado muito tempo no Canadá e era residente nos Estados Unidos naquele momento. E a parte mais, digamos que todo mundo talvez se lembre mais quem teve a oportunidade de visitar a exposição, que era o núcleo histórico que se chamava Histórias de Canibalismos. E aqui é justamente o ponto crucial, me parece, dessa exposição em que esse conceito da antropofagia é utilizado como uma estratégia curatorial, como um conceito orientador ou organizador de toda a exposição. E logo no início do texto de apresentação do catálogo, o Paulo Herkenhoff afirmava que a Bienal não seria uma ilustração do tema da antropofagia, ele queria evitar essa literalidade de se expor obras que de fato representassem rituais antropofágicos ou falassem, ou representassem, dessem visibilidade de fato aos rituais de antropofagia ou, enfim, o que quer que pudesse se relacionar com isso. Mas que o que ele propunha era justamente que esse conceito de antropofagia funcionasse como uma tomada de posição frente à própria disciplina da história da arte. Que esse conceito cunhado no Brasil, elaborado no Brasil, pudesse servir a desafiar o eurocentrismo e a sua história, obviamente, excludente e que propusesse, portanto, uma leitura do cenário artístico mundial a partir de um parâmetro ou de uma lente da cultura brasileira. E aqui ele, de fato, explora essa ideia de o conceito de antropofagia ser um conceito definidor da cultura brasileira. Dessa cultura brasileira que olha para o internacional e relabora, deglute e transforma esses conceitos em algo original e algo essencialmente brasileiro. Essa era, digamos, a metáfora. Ele usava a antropofagia como uma espécie de metáfora para construir esse discurso curatorial. E justamente essa inversão é que foi uma, digamos, uma tomada de posição bastante importante até no cenário internacional, porque era, de fato, a primeira vez que uma exposição coletiva dessas dimensões, que é uma exposição de Bienal de São Paulo, pudesse se organizar não a partir de espelhar ou de ilustrar aquilo que acontece no cenário mundial no campo das artes visuais, mas que olhava para esse cenário mundial justamente a partir de algo definidor de uma cultura brasileira. E aí o Paulo Hercenhoff brincava brinca no texto que esse seria a oportunidade então de Aleijadinho encontrar Goia ou de Volpe encontrar Van Gogh ou de Ligia Clark dialogar com Eva Hess, por exemplo, que eram alguns dos diálogos que ele propunha nessa organização curatorial da mostra. E também eu acho que é uma coisa curiosa ainda nessa apresentação, a maneira como o Paulo Hercenhoff naquele momento definia alguns digamos alguns capítulos digamos assim da arte brasileira que ele enxergava como capítulos de maior densidade. Ele usava muito esse conceito de densidade que eram o barroco, o modernismo, o concretismo, o neoconcretismo e a arte política dos anos 60 e 70. E é muito acho que para quem acampanha as discussões enfim os debates das artes visuais é uma coisa bastante característica dos anos 90 encarar esses momentos da história brasileira como sendo momentos em que realmente o Brasil propõe uma história original. Eu acho que isso tem sido muito revisto pela historiografia mais recente obviamente já não se sustenta mais essa organização mas era a partir desse digamos desse contexto que o Paulo Hercenhoff pensava e que dentre todos esses momentos da arte brasileira para ele o modernismo era um momento que tinha apresentado uma resposta ou uma elaboração mais desafiadora e era justamente essa proposição da antropofagia como uma estratégia de emancipação cultural como enfim como esse movimento de construção de uma tradição cultural que fosse essencialmente brasileira. e para construir portanto esse discurso porque obviamente o discurso falado é uma coisa como transformar isso numa experiência para o visitante é uma coisa completamente diferente e aqui eu acho que tem até um certo paralelismo com o teatro do que a gente está se ocupando aqui nessa reconstituição do do rei da vela. e justamente para construir então esse discurso em termos de uma exposição o curador propunha basicamente três grandes eixos nessas histórias de canibalismos e também é bastante eu acho que justamente para ressaltar essa questão das interpretações possíveis que pode se dar a noção ao conceito de antropofagia ou de canibalismos o catálogo incorporava uma espécie de um dicionário assim que você tinha mais de 165 definições de muitas outras possíveis claro de canibalismo e antropofagia e justamente para construir então dentro dessa grande história de canibalismos para construir esse discurso o curador se valeu de três eixos digamos um eixo mais histórico que incluía exposições sobre o século 16 o século 18 sobre o início dessa empresa colonial nas Américas dessa empresa colonial europeia nas Américas da descoberta efetiva do canibalismo pelos europeus no continente americano e basicamente nesse momento do confronto de culturas entre europeus e os originários das Américas e aqui eu me lembro por exemplo de uma uma sessão da exposição que por exemplo reunia uma série de pinturas de castas que é esse gênero de pintura que surge no México que portanto é um gênero essencialmente americano a partir criado a partir desse contato com a tradição europeia mais gestado nas Américas e enfim todo esse momento da exposição nascia justamente desse confronto entre uma cultura europeia imposta sobre o continente americano ainda ainda nesse eixo histórico havia uma exposição sobre o século XIX europeu e como essa noção de canibalismo perpassa o inconsciente ocidental explorando principalmente esses mitos como o Saturno devorador dos filhos ou o personagem o Golino do Dante do Dante não quer dizer que aparece na divina comédia do Dante Alighieri e reaparece na porta de um inferno do Rodin por exemplo mas principalmente na pintura da jangada da medusa do Jarricot enfim que essa enfim é uma pintura de 1819 bastante importante nesse no no início assim desse movimento do romantismo nas artes visuais um outro eixo né além desse histórico um outro eixo que era bastante importante na exposição do Paulo Herkenhoff era uma reflexão sobre cor e latitude ele argumentava que a cor tropical ou que os trópicos não faziam parte eles não tinham lugar na história da arte que portanto era importante pensar como os artistas modernistas se valeram da cor e como eles tentaram contribuir ou imbuir a cor com uma nova significação que pudesse justamente auxiliar nesse estabelecimento de uma tradição que fosse uma tradição brasileira uma tradição de uma outra cor e a figura central aí justamente era o Lázaro Segal um artista que vem dos movimentos expressionistas europeus e de alguma forma transforma toda a sua paleta ao chegar ao Brasil né e daí essa autonomia da cor se desenvolveu por outro se trazia a discussão outros artistas como o Volpe como o Hélio Itzica como o Silvio Meirelles no seu desvio para o vermelho Beatriz Milhazes Delson Show uma artista que trazia justamente essa maior estridência da cor que vinha da cultura nordestina e nesse mesmo raciocínio se chegava portanto dentro da exposição a uma área que era uma exposição uma grande exposição de monocromos ou de pinturas de uma só cor e que o Paulo Harkinhoff chamava de o extremo absoluto da modernidade um terceiro eixo dedicado obviamente ao surrealismo e ao dadaísmo e aí era importante relembrar por documentos por um repertório de documentos e de publicações esse paralelismo entre a revista Canibale do Picabiá e a revista de Antropofagia do Oswald e o quanto enfim o quanto esse movimento todo do surrealismo também retomou essas ideias as ideias ligadas ao canibalismo ao pensamento selvagem muitas dessas questões que também vão ser abordadas pelo Oswald no Manifesto Antropófago e aqui ainda enfim nesse grande eixo do surrealismo a gente tinha exposições de artistas como Luiz Bourgeois como Maria Martins Ligia Clark que de maneiras diferentes exploravam essa ideia da devoração do outro ou do entrada da autofagia claro da entrada dentro do próprio corpo principalmente nas instalações da Ligia Clark e outros artistas como Roberto Mata Grupo Cobra Francis Bacon que também lembravam ou também evocavam essas ideias do corpo sendo consumido pela própria arte ou de uma gestualidade violenta que também torna informe todo mundo que o artista observa e por fim eu acho que uma questão importante que surgia também nesse texto introdutório do Paulo Herckhoff ao catálogo da Bienal é que ele colocava justamente essa frase o tupi ou not tupi como a grande dúvida do Brasil e que era digamos indicativo dessa dicotomia entre internacionalização e nacionalismo e de criar uma identificação que só se constrói como cultura original a partir da observação do outro e eu chego então um pouco aqui ao final da minha fala eu disse no início que eu ia tratar de dois momentos em que essa noção de antropofagia é reapropriada pelo contexto das artes visuais e eu chego a esse segundo momento em que um artista indígena chamado Denilson Banila organiza um movimento chamado Reantropofagia em que ele diz que tupi ou not tupi não é mais a questão porque a antropofagia agora é o ato de devorar tudo que existe sem os atalheres franceses ele faz digamos essa acusação aos modernistas dizendo que eles faziam essa deforação mas a partir usando talheres franceses e que na verdade esse movimento da reantropofagia vem reivindicar todos esses mitos e essas histórias que informaram o modernismo como elementos de uma cultura autóctone de uma cultura indígena e que agora sim eles é que vão ter a voz para dizer o que é e o que não é antropofagia e justamente reivindicando essa ideia de que os povos originários não estão congelados no passado e que não se olha para eles a partir de um resgate arqueológico mas que a produção deles é uma produção do presente é uma produção que também é crítica à história brasileira então eram esses dois comentários que eu queria fazer desses dois momentos justamente em que esse conceito de antropofagia cunhado pelo Oswald é retomado pelas artes visuais e reinterpretado de alguma forma usado como metáfora para várias estratégias de pensamento sobre as artes visuais Valéria muito obrigado por mais que você não falou só de abacuru seria óbvio né mas é uma boa lembrança esse período de 98 né nessa semana que eu fiquei pensando muito na repercussão da antropofagia bateu muito para mim um movimento da década de 90 em Recife que foi o Mangue Beach eu acho que até muito interessante de ser fora total do eixo Rio-São Paulo de uma cidade que era promessa econômica durante muito tempo e a barbárie do capitalismo sagrou muita violência nesse lugar né e esses meninos meninos mesmo né começam a olhar para si para poder criar um novo hip hop para poder criar uma nova cultura e influenciar popularmente até hoje o que a gente produz de música e juventude no Brasil né e tem uma frase que eles usavam que era colocar uma antena parabólica inficada na lama né e eu acho que é um pouco essa Bienal de 98 trazia isso né assim a gente se olhar antes de qualquer coisa né a gente fala de antropofagia olha comer o que está divino de fora para poder construir a nossa identidade né mas a gente precisa se olhar cada vez mais né e você falando de Bienal eu deixo vou fazer uma primeira pergunta para você essa última Bienal né com tanta anarquia né pegar um pouco do Gonzalo assim de tão provocativa que foi né de trazer tanta representatividade não só da cultura indígena dos povos negros da questão feminista mas de a arte propor e não ser reativa como a gente está sendo nos últimos anos no Brasil né queria que você aproveitar um pouquinho que você está com a câmera aberta e falar um pouco disso assim essa 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 potência que a que a arte brasileira hoje com a representatividade tem para fomentar de colocar o Brasil de novo num trilho de respeito à arte à cultura e a gente voltar a se conhecer mais é bom eu diria que eu acho que a vitalidade do da produção artística brasileira é uma coisa que nunca arrefeceu né o que o que está acontecendo recentemente é digamos a possibilidade de enxergar um pouco além dos circuitos que a gente já conhecia né e ver essa vitalidade em outros ambientes em outras circunstâncias em outros contextos que que vem inclusive desafiar né tudo aquilo que a gente já estava acostumado a pensar sobre arte brasileira eu acho que essa é a beleza desse momento né que a Bienal soube que a Bienal soube mostrar sobre sobre incluir sobre sobre propor um olhar né a respeito disso e com todos com todas as questões problemáticas que isso também traz né porque na medida em que você incorpora esses artistas todos ao circuito eles também saem dos seus próprios contextos e aí né tem um também uma dúvida de como se posicionar diante de tudo isso diante do mercado de arte diante né de tudo o que essa visibilidade traz então eu quer dizer eu comecei dizendo dessa vitalidade que não arrefeceu justamente porque eu acho que o não reconhecimento do campo artístico não é independe da qualidade daquilo que se produz né eu acho que isso é a má qualidade dos nossos gestores né das pessoas que a gente infelizmente tem escolhido pra pra nos gerir mas eu acho que isso fala mais dessa estreiteza de visão do que propriamente do que daquilo que o Brasil é capaz de produzir em termos de arte acho que sempre foi um cenário absolutamente fascinante assim né o Brasil foi dos primeiros artistas dos primeiros cenários a ampliar a sua atuação pra uma visão muito mais internacional acho que a arte brasileira desperta o interesse desde sempre assim no mundo global né hoje e eu acho que enfim o cenário brasileiro é sempre desafiante é sempre fascinante eu acho que a produção realmente nunca perdeu a qualidade muito bom o Gonçalo quer fazer uma pergunta pra você aqui sim alô Valeria o que eu queria sim na mesma linha que estava falando que estava falando aqui com o Júlio porque um dos objetivos dessa Bienal que você falou era questionar os esquemas hierárquicos e derivativos com os quais as histórias das artes foram construídas e uma crítica do eurocentrismo vamos dizer assim né e aí a antropofagia foi em certo sentido uma ajuda pela sua forte matriz anticolonial vamos dizer assim mas qual seria pra você hoje se você vê essa Bienal já passaram 20 anos um pouco mais o o saldo vamos dizer assim o que ficou hoje temos uma história menos eurocêntrica em que sentido é menos eurocêntrica e se os resultados dessa Bienal foram positivos vistos agora né Gonzalo eu acho que apesar de todas as críticas que é possível fazer assim a esse projeto da Bienal de 98 eu acho que ela foi um marco bastante importante no sentido de no sentido de uma ousadia assim de desafiar o circuito internacional a pensar a partir de outros parâmetros né então isso me parece a grande a grande conquista mesmo dessa Bienal né e como eu tava dizendo nessa anteriormente né dessa questão de que a arte brasileira sempre teve essa visibilidade sempre teve esse interesse né no pensando nesse circuito global né da arte contemporânea eu eu acho que a partir daquela Bienal foi possível olhar pra uma produção intelectual assim e crítica né de crítica de arte com outro com outro interesse também né então eu acho que a internacionalização também não só dos artistas mas também do meio cultural assim de enfim de curadores de críticos de arte de historiadores a circulação né desses outros personagens acho que foi possível muito por uma abertura de caminho que a Bienal de 98 proporcionou né eu acho que também quer dizer quando se pensa numa espécie de legado eu acho que esse legado ele foi digamos lentamente absorvido também pelo meio pelo meio cultural no Brasil né eu acho que ela tem um reconhecimento e um respeito adquirido imediatamente num cenário internacional e no Brasil as coisas foram se decantando né ao longo aí de de uma década até que se conseguir até que se pudesse começar a formular essa ideia de um de uma enfim de desafiar um pouco esses cânones né artísticos no Brasil e aí é que se começa a olhar com mais atenção né com mais cuidado pra toda essa produção de artistas afrodescendentes de artistas indígenas que começam a emergir muito no cenário aí a partir do início da década de 10 né de 2012 2013 e assim é que esse artista de fato começa com mais com mais força no cenário e de maneira mais organizada também né eu acho que isso é importante eles também conseguiram se organizar em grupos né de modo a tornar os seus a tornar os seus trabalhos e a tornar os seus enfim os seus raciocínios sobre arte mais públicos de uma maneira mais organizada né não sendo a atuação de um artista só tentando driblar né de alguma forma o sistema então eu diria isso acho que foi um legado que abriu muitas portas né para o pensamento sobre arte no Brasil do ponto de vista global e também que que conseguiu ir abrindo terreno assim né para essa emergência que acontece aí a partir do final dos anos 2000 tanto de artistas afrodescendentes quanto de artistas indígenas principalmente Valéria o Gonzalo está desligando a câmera dele eu desligo também não estou sabendo me comportar aproveita e manda uma pergunta para o Gonzalo aí para a gente aproveitar esse bate-bola aí depois a gente pode abrir aqui o chat deixa eu pensar um pouco numa pergunta para o Gonzalo eu acho eu queria enfim como eu sempre penso a partir né desse mundo das artes das artes visuais quer dizer em que ponto você vê você estava falando do Rei da Vela e eu eu não conheço muito enfim essa essa história da encenação e da da constituição da dos panos de boca né dos teatros eu me lembro que isso aparece aí no no naquele é um CD do Caetano não é isso e aí eu queria eu queria que você falasse assim se puder falar um pouco sobre essa questão da da ligação né visual da peça com realmente o texto enfim sim eu acho não sei direito desculpa não tudo bem porque a peça não foi encenada quando ela foi escrita nos anos 30 e acho que a leitura vem depois dos 64 eles disseram os anos 64 se fazem 10 anos da morte de Oswaldo Andrade e aí começa uma uma releitura da obra dele que começa o Antônio Cândido e e e e no ano 64 né são 10 anos da morte de Oswaldo e são também e também o ano da dictadura né e tem um texto que eu acho muito interessante do do Cecélcio que ele fala que a primeira vez que ele lê a obra ele acha que a obra é muito chata né porque talvez ele estava vendo essa questão da do que eu falei antes da questão do 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 dilatismo da obra né uma obra com a perspectiva do do partido comunista da militância do do que estava fazendo o João Andrade nesse momento com Flávio de Carvalho né que eles estavam no mesmo teatro então tinha uma uma coisa política né e o João era mais mais duro que o Flávio né era mais do 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 comunista né e acontece pra mim que que nos anos depois dos anos 60 no ano 64 aí um ano de uma cultura muito forte em muitos níveis né níveis se você tem o a paixão segundo o GH do do tem a obra de elitistica sobre Karachi Caballo tem uma 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 apertura para uma visão da 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 arte e a política que é muito diferente do que era a visão eh da da militância do ativismo da esquerda mais tradicional mais didáctica mais com com o objetivo né dizendo bom tem que fazer essa arte o tipo CPC né o CPC o Ferreira Goulart dessa época também né então o que eu acho que o que fez o CECELSIO foi ler a peça desde a contemporaneidade do que estava acontecendo nos anos 60 no Brasil e de uma diferença com uma postura contra a ditadura que era uma postura de esquerda mais autoritária e o CECELSIO uma postura anarquista e anti-autoritária não sei se se estou assim muito é difícil falar disso porque tem muitas questões mesmo o Glauber a quem ele dedica a peça o CECELSIO faz uma dedicatória para o Glauber Rocha da encenação da peça já estava nesse momento pensando em Terra em Trance que já é outra coisa em relação com o que era o filme anterior né esse é um acho um terremoto na cultura brasileira de uma apertura para uma visão do autoritarismo que não é feita desde os visões tradicionais da política da da militância de esquerda e que tem outra saída que vai dar um tropicalismo bom na trajetória do próprio eleitizica o o que se chama de tropicalismo assim né então eu imagino que aí a encenação tem que ver com essa leitura é uma leitura como toda a adaptação de uma peça teatral muito livre e como você falou do Helio Esbauer que ele fez os desenhos se alimenta muito do que estava acontecendo no arte desse momento uma arte mais específica porque me lembra um pouco sei lá o Glauco Rodrigues alguns artistas assim de uma figuração dos anos 60 que não é o exercício experimental da liberdade como diz o Mário Pedrosa é mesmo Helio Tzica ou Ligia Clark não para mim não apareceu na figuração e aí por exemplo o Rubens Gershman é uma referência também com a Indoneia então tem uma mistura de coisas nada uma coisa ou outra é muito mais ambígua mas sim acho que essa ideia do exercício experimental da liberdade do Mário Pedrosa ficou como um princípio para pensar o que estava acontecendo no Brasil depois da ditadura com a ditadura com a com certeza tem uma pergunta no chat Joana eu posso tomar a liberdade de entrar um pouquinho nessa conversa pode ser por favor não porque porque eu acho que tem uma questão muito importante sobre a visualidade do rei da vela da encenação dos excelsos né que inclusive caiu nesse conceito virou esse conceito da carnavalização das esquerdas porque se a gente pensar nas encenações anteriores ou mesmo no teatro de arena no mesmo ano né em 1967 1968 eles estavam fazendo arena contra tiradentes né que era um teatro político ufânico né mas onde a visualidade ficava um pouco naquele lugar do preto branco grafite vermelho no máximo né e o rei da vela ele vai pegar o conceito do helioticica de falar do Brasil pelas cores do Brasil com toda irreverência e pluralidade de tons né então ele vai beber por exemplo no programa do chacrinha na purpurina rosa né o Weissbauer vai fazer um cenário que bebe o verde amarelo né o azul o cafona a ideia do kit o cafona com o bom gosto exatamente seria até tirar os talheres já que estamos falando disso né tirar os talheres da frente e olhar para uma estética popular naquele momento então eu acho que isso foi um grande foi um a questão da visualidade da peça fora a questão do corpo propriamente né porque também se você pegar arena contra tiradentes os corpos né eles tinham esse esse lugar ufânico e duros de um corpo pronto para a luta para o embate mas não para o samba né por isso eu falei do palhaço né são as cores que aparecem que eu falando de OTC que eu achei uma figura chave ele faz o cara de cavalo que é uma das poucas obras dele que não tem cor você tem um cor muito suave não sei assim né é preto e branco mas é o núcleo onde ele começa depois a virar todo colorido e o pensa nas capas do Gilberto Chico do primeiro disco de Caetano Veloso o Rogério Duarte né então aí a cor é política mas é política no sentido que não é esse que você falava antes né que eram as cores da militância né o preto e o branco assim como um contraste né interessante pensar a peça desde a cor né era só essa minha observação já me retiro obrigada eu vou aproveitar para lembrar do Flávio Império nessa conversa né assim que Flávio foi responsável pela essa primeira reforma que teve a oficina né para poder fazer essa encenação e também estava lá no grupo do Arena né e o Flávio acho que do povo da cenografia né eu como cenógrafo assim é o que mais abrasileirou o teatro né foi mergulhar de verdade numa cultura de traços e cores que o teatro não aceitava né o teatro estava voltado muito para a Europa e um formalismo absurdo né e o Zé junto com o Hélio traz essa esse desmanche que o Flávio acaba de detonar geral assim né ele explode tudo né inclusive o trabalho dele é dividido em duas etapas claramente assim né Valéria você quer falar alguma coisinha sobre isso não só queria dizer que foi uma excelente lembrança falar do Flávio Império maravilhoso revolucionário né todas essas capas de disco né que ele estava junto vim junto com a Tropicália né os baianos invadir daqui né esse eixo São Paulo-Rio Flávio estava nesse estava nesse mote também né visionário né tem uma pergunta aqui no chat de pro Gonzalo vou ler aqui ó é da da Maria Lúcia né ela fala apesar do da antropofagia retomada pelo tropicalismo pode ser vista como uma vacina contra o messianismo vimos que um Brasil profundo entre parênteses e negado né tomou o poder o Brasil da antropofagia baixa você acredita Gonçalo que a cultura brasileira apesar de tudo ainda possa fazer renascer uma esperança ou a esperança bom é uma pergunta muito difícil Maria Lúcia e muito obrigado pela pergunta eu posso falar como estrangeiro isso é pra nós o Brasil era uma coisa e com com o governo que está agora virou outra isso é todas as vamos dizer assim as ideias que nós tínhamos sobre o que era o Brasil mudaram de um dia pro outro isso é não é que essas ideias fossem falsas mas não eram a totalidade do Brasil então a pergunta é se o João da Andrade porque hoje estamos falando dele né se a ser outro dá pra ler alguma coisa do que está acontecendo hoje eu acho que a crítica do messianismo que é o o o centro da tese dele a crise da filosofia messiânica é uma uma ferramenta muito forte pra pensar o que está passando mas também como o estrangeiro estou falando né pensar nós porque chegamos a essa ideia do Brasil e como podemos incorporar ou pensar aquilo que faltou aquilo que não pensamos e tem que ver talvez com com por exemplo a cultura evangélica uma cultura messiânica e era muito mais forte do que nós imaginámos desde fora do Brasil né o que está passando com isso como podemos pensar isso qual é não só somente uma uma crítica que vamos fazer a crítica tem que ser feita mas também uma compreensão desse fenômeno e aí mudar a nossa imagem do Brasil que a imagem do Brasil tem fora do Brasil então aí para mim a leitura que o Zófio fez do do messianismo mais que a leitura das utopias do pindorama que a referência de Maria Lúcia eu acho que dá para fazer alguma coisa que pode ser interessante né mas é um desafio por isso eu falo que que esse ano é o ano da vacina né a vacina para 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 voltar a outro Brasil mas também entendendo que existe esse Brasil que nós não conhecíamos ou que negávamos ou que não queríamos dar né então para mim é difícil falar porque eu sou estrangeiro e não quero mexer com coisas que talvez não tenha informação suficiente mas se posso falar dessa imagem que nós tínhamos no Brasil e como para nós foi uma um duro um duro golpe na nossa imaginação como especialistas no Brasil né a Joana tem uma pergunta para você ela vai entrar aqui você sabe Júlio que a minha pergunta é para o Gonzalo mas eu acho que você pode complementar já que ele se colocou como estrangeiro aqui na conversa então eu vou fazer para ele mas eu gostaria também de ouvir você Júlio sobre a sua opinião sobre isso que eu quero falar o José Miguel Wisnik né que é um grande pensador também sobre essa questão do modernismo da antropofagia ele conta que o Eduardo Viveiro de Castro né o nosso grande antropólogo né ele diz que que Oswald tinha uma grande intuição nessa questão de fazer uma remissão aos povos originários e atentar que nós devêssemos olhar para 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 mensagem deles para a forma como eles viam o mundo né inclusive eu eu separei aqui a gente está trabalhando na dramaturgia do nosso ensaio aberto né e eu fiz um recortezinho do manifesto que diz o seguinte a independência ainda não foi proclamada necessitamos de uma vacina antropofágica contra todas as tatequeses não a mentira muitas vezes repetida não foram cruzados que vieram para o Brasil foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo porque somos fortes e vingativos como jabuti queremos a revolução caraíba a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem pelo matriarcado de pindorama subsistência conhecimento antropofagia então eu queria perguntar para o Gonzalo sobre essa questão da intuição do Oswald o que ele pensa a respeito disso eu vou começar falando do Adriano Pedroza que a Valeria falou dele porque ele esteve na final de 1998 e nós tivemos uma reunião faz pouco tempo no museu Malva que eu estou no comitê acadêmico estão falando de como mudar o acervo no museu e nós falamos de comprar alguma coisa que tenha que ver com arte indígena é verdade nós assim de fora do Brasil pensamos uma coisa de lixapap que tinha feito não sei o que e o Adriano Pedroza falou não tem que ser arte feito pelos indígenas pelos nativos e não pode seguir fazendo isso que sempre existiu no Brasil e o índio estar sobre representado desde o romantismo do século 19 mas sim nunca como sujeito que faz eu acho que Oswald pertence a esse ciclo esse ciclo em que o índio é um objeto de disputa da nacionalidade mas o Oswald não é nobra ele não fez cenografia então dito é isso ele pertence a esse ciclo anterior do qual falava o Pedroza que o novo ciclo e o Valeria também falou disso a partir de 2010 esse aqui que já mudou a ideia de que é uma obra de arte quem faz a obra de arte quem fala dos índios etc acho que essa ideia de intuição que tem o Pedro Castro muito interessante porque Oswald além de que não fez etnografia tem uma intuição incrível quando ele falou por exemplo de só me interessa o que não é meu que é uma ideia que depois você pode ler nos textos do Bibliote de Castro essa ideia da posse contra a propriedade eu acho que isso continua sendo uma ideia muito forte e que permite também ler essa multiplicidade da arte no sentido de que você não se apropria dessa arte mas você pode tomar posse esse usufruto de todos esses objetos então reconhecendo que Oswald pertenece a uma fase anterior no sentido do que a ideia do índio dele é uma ideia que tem mais que ver com com a literatura com as fontes que mesmo que vem do romanticismo que ele inverte essa coisa pode como você falou esse manifesto tem umas coisas que você pode pensar hoje já desde outra perspectiva e o que eu acho interessante desse manifesto esse manifesto é uma originalidade incrível não existe nas vanguardas dos anos 20 um manifesto como um manifesto antropófago não só pela pela questão da organização mas a ambiudade a ambivalência que ele tem a questão do trabalho com sentido de não ficar a favor e em contra que é o típico modo dos manifestos mas fazer essas coisas que ficam e que está passando roteiros 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 que isso isso é que o pé é mais importante que a cabeça que a ideia do avaporu essa experiência é mais importante do que o que nós recebemos como saberes já estipulados feitos etc então não sei Joana se respondendo estou escutando as voces acho que não Laura pode desligar seu áudio eu acho que aí o pessoal tem a possibilidade de fazer essas atualizações isso aqui é sua água produção vocês podem desligar o áudio da Laura sim estou tentando obrigado obrigado e aí tem muita coisa o que eu gosto do João Andrade é que ele tem uma visão universal nesse sentido que não é particularista não identitária essa ideia da pobre declaração dos direitos do homem acho incrível então obviamente temos que fazer uso do João Andrade temos que fazer uso fruto da sua obra mesmo reconhecendo as limitações que ele tinha não por um problema dele mas pela época em que ele escreveu não sei se estou respondendo alguma coisa posso dar um pitaco aqui por favor por favor Valéria eu acho que é muito importante isso que o que o Gonzalo disse ou lembrou enfim de que a visão que o Oswald tinha ali nos anos 20 dessa questão da cultura indígena que é do Mário também enfim tem muito a ver com essa busca pelo primitivo que a Europa também a qual a Europa também se dedicou quer dizer então esse justamente esse movimento da reantropofagia que é o que eu comentei aqui no final da minha fala é o reivindicar o direito de os indígenas dizerem agora quem é que eles são não precisarem mais da voz de um escritor branco enfim que defina o que é a cultura deles eu acho que esse é o grande movimento de inversão dessa lógica mas é óbvio que naquele momento era isso que o Oswald podia pensar ele é um homem do seu tempo também não dá pra gente querer que ele se comporte de uma maneira diferente do que era possível naquele momento o que é interessante é que essas palavras hoje elas soam muito contemporâneas e isso reler devorar Oswald agora é incrível nesse lugar se você colocar isso na boca não na boca de um branco mas a gente lê isso até como vindo de outras vozes apesar de ser olha o que ele faz com a questão do feminismo não ele o grupo dele o que eu li que isso é pouco ainda está pouco valorado eu acho o Beatriz Acevedo algumas calcanhotas algumas músicas estão fazendo alguma coisa nesse ponto mas se ele está falando do 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 divórcio e do do aborto no ano 28 29 tem mais que ainda hoje são tabu o divórcio já não mas o o autanácia autanácia não é lei aqui na Argentina ainda mas ele está falando disso no ano 98 então tem muita coisa aí que ele quebrou na época que ele escrevia ele fez além do que a época dava não só ele apagou Flávio de Carvalho Gerardo Ferraz todo o grupo o Gau Bop então acho que isso é importante também eu queria justamente também perguntar sobre a relação do Oswald com Flávio de Carvalho para você Gonzalo mas eu queria que o Júlio falasse um pouco antes fechasse essa nossa conversa anterior eu vou falar como grafiteiro da rua eu acho que essa antena ela está ligada o Oswald por mais eles esse movimento modernista por mais que fosse um círculo fechado a gente tinha São Paulo ainda é uma cidade pequena 560 mil habitantes em 1922 muito analfabetismo então pouca gente tinha acesso a ler quanto mais pensar em consumir artes visuais de uma maneira como um museu mas você nasce em cima de um Tietê você nasce em cima de um Pacaembu você nasce em cima de um Sumaré você nasce ao lado de um bairro como a Barra Funda que o samba aflorava 24 horas por dia você é consumido por esse esse espírito que está no teu entorno por mais que não seja racional eu acho que nesse momento eles não conseguiam nem racionalizar o Oswald tinha essa facilidade de escrever isso eu acho que por isso de ser tão visionário e estar imbuído desse popular mesmo mesmo sendo elite ele ficou tanto tempo apagado a gente por muito tempo a gente falava de Mário a gente falava de Oswald mas ele não era essa potência que a gente pode discutir hoje assim tão inquieto o Gonçalo fala de tabus ele fala não sei se está no Manifesto Antropofágico ou no Pau Brasil que ele fala que os tabus viram tótens que é uma obra do Freud que é justamente pegar essa proibição de valores morais e colocar isso para a sociedade discutir de uma maneira muito mais aberta sem um moralismo religioso e ao mesmo tempo assusta a gente vê isso 100 anos depois e vê que o Brasil andou muito para frente essa reantropofagia esse lugar de fala mas ainda como tem resistência contra essa antropofagia como que esse momento que a gente está vivendo hoje no Brasil esse Brasil político não o Brasil vivo que está acontecendo na rua é um pouco de tentar abafar esse pedido de liberdade de um Brasil antropofágico eu vejo por aí eu acho que a gente quando está produzindo arte a antena nem sempre é racional você tem que olhar lá na frente e falar estava acontecendo isso agora estava acontecendo isso e eu vejo que a gente está com o pavio aceso você vê muita resposta anárquica acontecendo contra esse momento tão careta que a gente está passando hoje no Brasil você vê as produções acontecendo agora a resposta vai vir na altura Júlio talvez Oswaldo e Flávio e Pagu já foram grafiteiros também com certeza no começo dos anos 30 tem dois acontecimentos totalmente contemporâneos e paralelos que são Oswaldo e Pagu dizem que a faculdade de direito é o chancro da cultura brasileira o grande problema desde o homem do povo no mesmo ano o Flávio de Carvalho sai à rua contra a profissão de corpos tristes eles os três a Pagu é atacada nos jornais da época falam que ele disparou contra os apogados enfim são dois performances incríveis na rua onde eles atacam as dois as dois vases do Brasil desse momento não sei se hoje que são os abogados o direito e a igreja o poder da posição do Corpus Christi quando o Flávio de Carvalho vai contra ela e o interessante é como eles imaginam que as suas os corpos que ele coloca aí eles são atacados diretamente o homem do povo é atacado pelos abogados pelos direitos eles quase são linchados o mesmo que Flávio de Carvalho que é linchado também o que eles estão fazendo aí é uma experimentação com o povo com as multitudes eles eles façam o modo de entrar na rua nesse modo que você está dizendo o que acontece se eu vou contra a profissão sem um chapéu e o que acontece se eu vou para a faculdade de direito e digo que eles são um grande problema do país que tem que fechar a faculdade de direito na qual eu tinha estudado então aí é interessante esse momento dos anos 30 um pouco antes da produção do teatro por que eles fazem teatro nesse momento que tem a disputa entre o CAM o clube de artistas modernos uma mais esquerda e outra do Lazar Segal e todo o grupo por que eles estão fazendo teatro porque o teatro é a possibilidade de colocar o arte na comunidade e ver as reações do espectador e do público ante o que eles estão fazendo a obra do Flávio de Carvalho é proibida o bailado do Deus morto e Oswald faz o homem o cavalo ele fala da obra do Flávio de Carvalho de que ele foi linchado e tudo isso então a relação é muito forte eu acho que a relação o comum deles é como pensar o que está acontecendo nos anos 30 no Brasil que é a presença das multidões no cenário social cultural e político que é uma coisa que acontece em todo mundo obviamente não só no Brasil é uma antecipação de uma intervenção urbana também se nós pensarmos essa performance em espaço público a gente ainda discutindo no ensaio até porque o teatro não estava dentro do teatro municipal na semana de 22 mas já o ato de você ir para a escadaria o ato do Flávio do Santos um pouco depois é trazer esse corpo performático que é uma coisa que a gente discute muito hoje no teatro que a gente está produzindo quais são os corpos que habitam a cidade quais são os corpos que dialogam com o público e se o público também não são esses corpos que constroem a obra que estão juntos a necessidade de ter o público junto para ser uma coisa um rito mesmo a Gênese aproveita que a Gênese tem uma pergunta para a Valéria sobre a exposição Bechua se a Pinacoteca dispõe de um acervo de arte indígena sem ser só de comodato se tem acesso público a esse acervo gostaria que comentasse um pouco bom a exposição Bechua acho que foi uma iniciativa assim da Pinacoteca que surgiu num momento em que a gente estava nesse meio de pandemia pensando em como reapresentar toda a coleção da Pinacoteca então nas discussões enfim da equipe que trabalhou nesse projeto justamente surgiu essa ideia enfim como toda a exposição era baseada em uma questão uma digamos um cruzamento de tempos históricos de obras contemporâneas ao lado de obras históricas para falar de certas ausências e falar de certas permanências de ideias assim através repassando várias gerações de artistas então surgiu essa ideia de promover então junto a reabertura do acervo uma exposição que fosse uma exposição de arte indígena contemporânea e curada por uma curadora indígena que não fosse a gente a instituição novamente a dizer quem é que são os artistas indígenas mas que eles próprios pudessem pudessem falar por si então essa foi um pouco a ideia da exposição e nós convidamos uma pesquisadora e curadora da etnia terena lá do Mato Grosso e ela organizou então essa exposição que foi uma primeira exposição institucional de arte indígena contemporânea curada por uma curadora indígena e foi super bonito o partido que foi adotado pela Naini Terena que foi essa curadora convidada de iniciar a exposição justamente no centro da exposição tinha uma base com alguns vasos pintados por índias Valjá e também um conjunto de máscaras feitas de palha também de uma etnia indígena que eu não vou me lembrar qual é de Goiás desculpa já estou com a memória já não estou com a memória tão fresca mas o que era curioso dessa opção dela foi dizer que toda produção indígena não se baseia no nosso princípio de originalidade de que uma coisa tem que sempre evoluir entre aspas tem sempre que se transformar mas que a manutenção de tradições faz parte da prática diária artística dos povos originários e aí isso colocado junto a obras de outros artistas enfim hoje super conhecidos como Jair Dresbel Danielson Baniwa como Gustavo Cabocco entre outros reforçava então essa ideia de que a arte indígena é sempre contemporânea não tem muito essa essa divisão ou aquilo que eu porque eu chamei atenção no final da minha fala quer dizer que a gente tende a ver o indígena como algo congelado num tempo histórico como um ser vivente pensante no presente então e isso obviamente a exposição resultou em algumas digamos algumas diretrizes porque a gente constitui dentro do corpo da Pinacoteca políticas de aquisição de acervo e aí a partir dessa exposição a gente conseguiu construir uma política de aquisição para obras de artistas indígenas que já fazem parte do acervo sim a gente começou a adquirir se propôs a todos os anos adquirir obras de artistas indígenas eles fazem parte das nossas prioridades de aquisição agora eu queria agora uma curiosidade assim né eu acho que na semana de 22 né pegando esse tema aí somente nas visualidades assim acho que nos poucos momentos ímpares que a gente tem destaque em duas artistas mulheres né até o momento dos anos 80 pra frente né queria que você falasse um pouco depois acho que o Gonçalo também pode comentar sobre a Anitta e Tarsila assim sabe como elas furaram esse essa bolha mesmo assim né como elas conseguiram de alguma maneira não sei se isso foi construído com o tempo mas como que elas furaram essa bolha desse machismo que ela tem um presente assim né você pega a história da arte né a Pinacoteca fez uma exposição maravilhosa né aquelas mulheres radicais e você mergulha nesse ambiente e fala nossa quanta gente é esquecida e é colada atrás da parede né você não não dá espaço né e essa e ainda bem que essa discussão tá cada vez mais aflorada né então queria que vocês falassem um pouco desse feminismo dessa presença dessas mulheres depois vem Pagu também nesse momento do modernismo é não é curioso você dizer isso mas eu acho que também em outros momentos você tem artistas mulheres do Brasil que se destacam né Ligia Clark acho que tem vários cenários aí sim mas as mulheres ainda bem é mas Ligia Clark Ligia Pap né mas elas a própria Lina né Lina Bobardi mas assim se a gente pensar em anos 20 e 30 né onde o país ainda era um país do direito e dos médicos né claro o Salo coloca aí né esse há pouco tempo eu fui fazendo um trabalho dentro da faculdade de direito um dia depois que a Janaína fez Janaína Pascoal fez aquele discurso maravilhoso lá na frente no tempo do impeachment você entra na faculdade de direito ainda hoje do Lago São Francisco todas as salas tem nome de homens e tem uma pintura mega clássica desses grandes turistas né isso reflete muito que ainda é o pensamento desse corpo que tenta manter a política no Brasil né e eu acho que no tempo de Frida né assim desses 20 30 eu acho que a Anitta e Tarsila acabaram furando alguma coisa ali furaram uma bolha que não era não era uma coisa comum né e ser reconhecida ainda hoje né não e que gera esses equívocos totais né porque assim você vai agora que é uma época que todo mundo está falando sobre modernismo todo mundo quer falar sobre Tarsila e aí você tem que dizer todo momento ela não era ela não fez parte da semana de 22 ela nem estava aqui no Brasil você tem que reforçar toda hora mas eu acho que você tem você tem razão claro quer dizer é uma coisa bastante singular né que isso tenha acontecido acho que a Tarsila que em 22 nem era a Tarsila que a gente conhece né a obra dela veio amadurecer depois assim mas que é uma figura enfim que que eu acho que tem vários elementos né que fazem com que ela se ela ganhe todo esse protagonismo assim obviamente essa possibilidade né de voltar para Paris toda hora de se vestir de Poiré enfim acho que tem um certo glamour aí em volta da figura dela e obviamente de ter de se relacionar também com círculos de poder né quer dizer eu falei brevemente né dessa situação de a Pinacoteca ter sido o primeiro museu no Brasil que a primeira coleção pública né que coleciona obras de modernistas quer dizer a pintura da Tarsila São Paulo que hoje pertence à coleção da Pinacoteca ela é uma pintura de 1924 que foi adquirida no ano seguinte pelo governo do estado de São Paulo né então quer dizer ser bem relacionada também com os círculos do poder ajuda né a carreira e o caso da Anitta é um caso mais eu acho que é um caso mais especial assim no sentido de que primeiro ela fez um circuito que ninguém fazia né quer dizer ela vai para Berlim ela vai para os Estados Unidos ao invés de ir para a França para onde todo mundo ia e e de fato quer dizer ela é artista madura né na semana de 22 assim o trabalho dela de fato era um trabalho já amadurecido já já que já tinha criado a sua própria a sua própria linguagem e ao contrário né da Tarsila ao longo dos anos 20 o trabalho dela enfraquece né de alguma forma ela perde o vigor né o trabalho dela mas mas o que faz com que elas sejam essas figuras tão proeminentes é eu não sei se eu sei explicar eu acho que que é uma condição assim dessa singular eu acho né a minha opinião é que é um pouco essa singularidade do treinamento da Anitta que realmente traz né em 1917 uma obra absolutamente inovadora assim no contexto local pro contexto local e Tarsila por esse assim muito pelo que ela viria a fazer depois nos anos 20 e muito por esse trânsito né que ela tem com enfim acho que com todos esses enfim com o poder e com com essa elite a qual ela pertencia absolutamente né não sei mas talvez o Gonçalo saiba explicar melhor bom você explicou muito bem não tenho muito mais a dizer só que que Anitta tem outras mulheres também né se Houston no área da música não apagou você falou mesmo Olivia Guedes penteado falando de mulheres de poder mas que tinha uma uma apertura mental interessante podiam ver coisas que nesse momento eram muito chocantes você pensa a exposição de Anitta Malfatti tem que ler o texto do Monteiro Lobato para ver como o macho se sentia ferido pela exposição como a boba né essa essa imagem é uma imagem que desestabilizava tudo o que eles pensavam da arte mas também do que era a mulher na arte que era passava o mesmo com os índios depois só podia ser representada mas aí ela desestabiliza tudo acho que a Anitta nesse momento e também tem as cores dela falamos de cores é uma figura incrível né e bom a Tarcisa também mas o que falou Valeria acho que comparto totalmente acho que esse é uma relação elas podiam sair do Brasil eles podiam ir para para a Europa onde a relação homem-mulher era muito diferente e tem a grana no caso de 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 mas isso não não explica tudo não explica tudo explica uma parte só depois tem o que eles fizeram que foi muito audacioso e também umas figuras masculinas como a Maria Landrade que tem uma sensibilidade realmente muito aberta a isso que estava acontecendo também com com a mulher na sociedade que Macunaíma tem que ser lido acho nessa perspectiva do de uma leitura de gênero feminista que ainda eu saiba não foi feita valeu muito bom essa provocação do Macunaíma também é um desafio fazer essa leitura com essa ótica outra dos tempos de hoje Joana está falando aqui de perguntas acho que foi todos aqui do chat que eu vi não sei se eu deixei de tem uma pergunta do Murilo aqui aqui vamos lá Murilo pergunta em que medida o manifesto antropofago e o movimento antropofágico repõe o mito do bom selvagem e a ideia de um trópico paradisíaco nesse sentido como a antropofagia contemporânea pode fornecer uma leitura crítica a essas ideias acho que a Valéria até falou bastante isso de certa forma já foi respondido não sei se eles querem complementar com alguma coisa não eu acho que enfim de alguma forma a antropofagia continua sendo eu acho interessante essa essa permanência da ideia de antropofagia como ainda um conceito definidor de cultura brasileira acho isso bastante curioso como ainda é possível olhar para isso e ver e enxergá-la como essa estratégia para se pensar para se pensar o Brasil e eu acho que enfim nessa crítica contemporânea que se faz eu acho que vem principalmente por esses movimentos de afirmação de artistas indígenas sobretudo que realmente reivindicam para si a questão da antropofagia como sendo como pertencendo à cultura deles não sendo exatamente brasileira não podendo ser usada para se generalizar sobre uma cultura nacional mas como uma afirmação de uma cultura própria que foi apropriada digamos por brasileiros é aí acho como diz Valeria que a cultura é dinâmica e está feita permanentemente de reapropriações posses o o movimento antropofágico foi um movimento da elite eles eles formam parte da elite paulista o Osval é uma família que tem a terra etc mas por exemplo nos anos 2000 o movimento da literatura periférica da cooperifa de São Paulo que é um movimento de pessoas marginais que foi falado de literatura marginal pelo Ferrez eles fazem uma semana e falam da antropofagia e eles se apropriam do conceito então o que é interessante e essa ideia de antropofagia é que seja a favor ou em contra seja numa releitura uma reinterpretação o conceito ainda continua sendo dinâmico interessante veja você um movimento marginal dos barcos periféricos de São Paulo pega a questão da antropofagia quando faz a semana da literatura da periferia então essa é a dinâmica própria da cultura e com o mesmo Oswald incentivava não é que ele não deixava isso está na sua própria teoria essa ideia da posse essa ideia da apropriação que é o que ele fez com os textos da conquista então pegando essa pergunta eu falava outro dia com um antropólogo argentino muito importante que é diálogo com o Viveiro de Castro ela me falava que nos tupi-guaraninhas atuais a terra assim mal continua sendo um factor muito importante aí eu não posso dizer muito eu não sei muito se eu falaria uma coisa sem nenhum fundamento eu não vivi entre índios não fez cenografia li Viveiro de Castro mas não posso dizer que entendo totalmente o que ele está fazendo mas eu posso falar do que o Oswald faz com a cultura universal com a cultura europeia ocidental e aí eu acho que tem uma chave para fazer a mesma coisa em outras culturas como faz o movimento marginal de Copa e IFA como faz os índios quando faz a reantropofagia é dizer essa ideia de que o universal pode falar pobre declaração dos direitos do homem o universal europeu é muito pobre é muito limitado tem que abrir tem que expandir e como o Oswald faz essa expansão dizendo bom tem um índio o índio o índio o índio o índio o índio é um índio sem pecado sem vergonha que sai da história ocidental porque pela história ocidental pela bíblia o índio devia ter vergonha porque devia conhecer o pecado mas ele não conhece o pecado então aí aparece uma ideia de liberdade então o que eu quero dizer que é uma coisa dinâmica o que eu não gosto é essa coisa de cancelação de proibir não isso aí assim ele é ditário ele é branco ele é milionário ele é paulista o que seja não tem os textos aí você pode fazer muita coisa com esses textos e o manifesto dá pra tudo na verdade pra fazer muita coisa boa e isso que eu gosto do 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 movimento antropofágico e mais uma pergunta eu não sei de tempo sim a gente está quase no limite mas eu vou fazer essa última pergunta aqui da Isadora e depois se vocês quiserem fazer as considerações finais a gente está perto das oito aí eu sei que a gente tem um teto né a Isadora Riso coloca é verdade que o movimento antropofágico consolida consolida a ideia de miscigenação alegre entre aspas né de alguma forma não contribui a esse mito fundacional e ao de gigante pela própria natureza como pergunta o Murilo na pergunta acima né emissida num documentário do show dele né do Amarelo 2019 no Teatro Municipal fala da invisibilização dos negros não somente dos indígenas né é vocês quiserem poder comentar sobre isso assim essa miscigenação alegre se era uma se era essa visão da época que a gente está tentando ainda romper com isso de uma maneira mais ferrenha né sim eu sou da ideia do que isso tem que ser contextualizado no momento em que o discurso da biologia e da medicina era muito cassista e fazia uma coisa da hierarquização das raças é bom depois aconteceu a eugenesia o nazismo eles estavam contra isso e a ideia do da bom assim do mestizagem nesse momento foi uma ideia que abriu abriu a questão a questão da invisibilização é real é real não pode negar mesmo que o Flávio de Carvalho quando ele fez o Deus do do bailado morto a música era de Henricão que era um dos músicos negros que ele convidou ele disse visto desde hoje eles faziam uma exclusão uma invisibilização se você quer mas se você se coloca em um contexto você pode pegar muitos muitos elementos que falam de uma abertura mesmo a pintura tarsila com a negra e como você interpreta essa pintura enfim acho que é um debate muito interessante para ser feito né mas acho bem que se fale disso né mais alguma pergunta do público aí Joana eu na verdade vim aqui só para chamar a Gênese na verdade para ver se ela quer fazer alguma pontuação em relação a essas conversas finais acho que ela tem algo a falar sobre isso eu na verdade estou aqui em ebulição depois de tudo que eu ouvi para mim é sempre muito instigante dialogar com Gonçalo Aguilar com a Valéria Piccoli né a Valéria está à frente dos projetos curatoriais direto ou indiretamente mais significativos que nós temos tido não só em São Paulo eu acho que a Pinacoteca tem feito coisas maravilhosas que vão além das nossas fronteiras paulistas né e o Gonçalo Aguilar é um dos principais estudiosos da obra do Oswald de Andrade da Antropofagia e faz uma reflexão maravilhosa que vai além das fronteiras argentinas também né e que para nós é caríssimo né o olhar dele nos revela muita coisa que nós mesmos não tínhamos visto né então eu não tenho perguntas eu só tenho agradecimentos muito muito obrigada por estar aqui conosco hoje obrigado Gênese obrigado Gênese muito muito generoso nessa parte obrigada mesmo você é muito modesta eu quero dizer que tudo isso que foi dito eu acho que vai repercutir muito nas discussões que nós estamos fazendo em torno do Rei da Vela em todo o processo que a Joana está levando adiante na sala de ensaio muitas questões que o Gonçalo colocou sobre o Rei da Vela eu acho que respondem a muitas perguntas que vinham sendo feitas durante a leitura da peça e eu acho que nós podemos passar para o convite para o ensaio aberto né Joana no próximo sábado dia 12 no Teatro Municipal seria legal lembrar também que na próxima segunda-feira nós vamos estar realizando o nosso último debate que em verdade será uma devolutiva né de duas convidadas olheiras né na verdade três se a gente pensar que o Cacatoledo que vai mediar a conversa também vai estar lá vendo né o trabalho e a gente quer convidar todos não só a irem lá ao Teatro Municipal como também para virem aqui na conversa para quem por acaso não puder ir ou ainda tiver com receios né em função do momento que a gente está vivendo a gente vai liberar um teaserzinho trechinhos curtos né para você Gonzalo que não vai poder estar conosco a gente vai compartilhar alguns momentos né do trabalho só para vocês terem uma ideia e disparar um pouco a nossa discussão eu queria também dizer que no momento em que Gonzalo você compartilhou os tópicos que o Oswald sinaliza ali nas teses antropofágicas me chamou a atenção o último item que você nem sinalizou mas que era a substituição da universidade por laboratórios de estudo eu achei aquilo fantástico porque é o que está acontecendo hoje de alguma forma dentro da própria universidade né então incrível a visão é incrível realmente é assim Oswald ele pode ter sido realmente um filho da elite um homem extremamente abastado mas ele tinha um olhar para o outro né um olhar para o futuro ou um olhar para a revolução agora pensando até nos excels muito forte né então mas muito bacana todas as pontuações que você e Valéria fizeram assim para nós foram muito importantes muitas informações que a gente não conhecia inclusive e muitas reflexões importantes que com certeza eu já anotei várias aqui que já vão mudar um pouquinho até alguns algumas frases do nosso roteiro de sábado e queria agradecer a presença de todos como sempre e especialmente a vocês nossos convidados nossos especiais a Gênesis nossa curadora querida ao Júlio Dóscisa que é meu parceiro nosso parceiro maravilhoso né e que também é um antropófago por natureza e agora o que eu posso fazer é convidar todos a mudarem a sua visualização para a galeria e abrirmos as nossas telas para todos nos vermos e partirmos para as nossas despedidas visuais e uma tel breve não esqueçam por favor são só 50 ingressos então na quinta-feira fiquem espertos meio-dia vai abrir o acesso a esses ingressos gratuitos peguem 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 rápido tá bom para que vocês possam estar conosco lá na na cúpula do teatro municipal cem anos depois que eles pisaram ali para nós uma honra indescritível e garantimos todos os protocolos de segurança e anunciar então que na próxima segunda-feira teremos o debate com Maria de Lourdes Eleutério e Jéssica Nascimento sobre o ensaio aberto agradeço que estejam nos honrando com sua presença hoje os debatedores da próxima semana e das semanas anteriores também Roberto Zolar Maria de Lourdes Eleutério quem mais está conosco olha só só agradecimento só gratidão por todos esses debatedores maravilhosos que tiveram conosco nesse nesse ciclo viu temos mais um mas assim esses pensadores realmente nos alimentaram imensamente muita gratidão a todos vocês vamos dar beijos e tchauzinho vamos porque aqui pela telinha nós podemos hein obrigada a equipe de produção e aos nossos intérpretes de livros também obrigada a todos que nos assistirão e que nos assistiram hoje obrigada a todos boa noite obrigada boa noite boa noite